E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e continuando a nossa série em The Jungle, no meio da mata aqui em Monte Verde, Minas Gerais, aproveitando uma viagem que eu fiz. E nada melhor do que a gente gravar com um ambiente desse aí que eu gostei pra caramba, sai um pouco daquele ambiente de cidade e vamos pra cima, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho por que as vendas oscilam tanto, tá certo? Se isso acontece com a sua empresa, se você tem oscilação de vendas, se realmente você não consegue engrenar e acelerar o seu negócio, hoje você tem 10, amanhã você tem 5 e isso é muito constante dentro do seu negócio. Fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho do que você pode fazer dentro do seu negócio, beleza? Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre oscilação, eu não quero que o meu canal oscile também, então se inscreve aqui no canal, clica no inscrever e ao mesmo tempo deixa o seu like aí pra que a gente possa ter noção se o conteúdo que a gente tá fazendo faz sentido pra você que tá aí do outro lado ou não faz sentido, tá certo? E lembre que quando você se inscrever, você tem que assinar, quer dizer, ativar o sininho ali, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de oscilação de venda, a gente tem vários fatores que tem que ser analisados pra gente entender se isso é realmente algo que tem a ver com a minha conta ou se tem a ver com o mercado. Então vamos começar do começo, né? Vamos dizer assim. Primeiro ponto de tudo, tá? Nenhum mercado é estável e nenhum mês é igual ao outro dentro dos mercados, tá certo? Lógico, quando eu tô falando de estabilidade, eu tô falando de ser exatamente igual. A gente tem mercados que oscilam muito pouco e a gente considera mercados e nichos estáveis, tá bom? Então tem mercados que oscilam ali, crescem 7%, caem 10%, aí depois sobem 3%, aí vai e ficam nessa média terminando com uma curva de sazonalidade muito retinha. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, tá certo? Se o nosso mercado é muito volátil. Então quando eu analiso e eu falo, pô, eu estou em baixa, será que eu estou em baixa sozinho? Ou será que o meu mercado vem no movimento de baixa? E aí hoje, naturalmente, vou citar aqui, vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem ou a mãe de Iná, ou o que vocês acharem mais fácil. Eu me guio muito pela Noobmetrics quando a gente fala nesse sentido, porque eu puxo, tá certo? Eu puxo por lá a minha curva de sazonalidade da minha categoria, às vezes até daquela categoria bem profunda, né? Pra eu entender, porque a gente tem... Hoje quando você olha dentro de saúde e beleza, é muito amplo, tá certo? E ali eu vendo produtos de cabelo, então eu já vou na profundidade de produtos de cabelo porque eu quero saber se esse mercado de produtos de cabelo oscilou realmente, tá bom? Então eu puxo já essa curva, eu consigo saber como é que foi o mês passado da minha categoria e ao mesmo tempo se realmente teve uma queda ou um aumento nas vendas, em número de pedidos, em faturamento geral. E aí eu começo a me preocupar se eu não seguir, se isso não foi um movimento natural de mercado. Tá bom? Lembrando que às vezes o mercado pode cair, ele pode estar em queda e você ter subido. Por quê? Dentro do que você tinha de venda, você ainda conseguiu crescer, tá? Isso não acontece tanto quando você é muito líder de um determinado mercado. Então você tem uma fatia muito grande daquele mercado, às vezes você não consegue roubar a venda suficiente, né? Pegar a venda suficiente dos concorrentes pra poder manter aquele número de vendas, manter aquele teu faturamento, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, como que o meu mercado tá se comportando. Um outro ponto aí, a gente tem cenários diferentes quando a gente fala de marketplaces diferentes. A gente tem, por exemplo, Mercado Livre que a Buybox é individual, Magazine Luiza que a Buybox é individual. A gente tem B2W que a Buybox é compartilhada, Via Varejo que a Buybox é compartilhada, aí a gente tem Carrefour, tá certo? Então a gente tem vários cenários diferentes dentro desse ambiente. Então o que que... E a Amazon também, né? Que a Buybox é compartilhada. Então o que que pode acontecer? Num cenário de Buybox individual, quando a gente fala, por exemplo, de Mercado Livre e até mesmo de Magazine Luiza, tá? A gente tem que sempre analisar se a gente não perdeu relevância ou se a gente já atingiu a relevância necessária pra que a gente continue tendo vendas, tá certo? Então esse é um ponto muito importante. Vamos dizer que às vezes a gente tá... Você não é aquele camisa 10 ainda, mas você é aquele cara que entra sempre no segundo tempo. Então esse cara vai ter uma oscilação, né? De partidas que ele disputa. Um exemplo mais simples pra você poder assimilar. Isso pode acontecer com você, por exemplo, você tem um anúncio que ele não tá tão bem posicionado nas principais palavras, né? Ali nas buscas muito diretas, mas ele tá bem posicionado em algumas palavras e termos de cauda longa. O que pode acontecer é ter uma queda na busca desses termos de cauda longa e você não aparecer tanto. Vamos trazer mais uma vez, né? Porque ficar falando de cauda longa, cauda curta, é dragão, o que que é lagartixa, né? Não, não é nada disso. Então quando a gente fala de cauda longa é, ao invés de eu aparecer e eu estar bem posicionado pra uma busca escova progressiva, estou bem posicionado pra uma escova progressiva para cabelo afro, entendeu? Então eu tenho um termo de cauda longa. Eu tô saindo um pouquinho daquela busca pura e simples de um termo. Igual já tive perguntas, a pessoa falou, ah, eu quero me posicionar pra camiseta. Eu falei, muito amplo, muito aberto, isso aqui vai ser o topo da tua cadeia. Então na verdade a gente tem que começar a comer as bordas e isso pode trazer essa oscilação pra você. Então você tem às vezes determinados anúncios com termos que são mais buscados em determinados meses, especificamente, mas o teu produto às vezes serve pra vários. Agora com a mudança, quando a gente fala de mercado livre de 120 caracteres e com a mudança, como eu falei, eu tô no meio do mato, às vezes eu dou uma olhada, mas são passarinhos. Então, e com a mudança que nós, e com o Magalu, por exemplo, também que permite vários caracteres, os outros marketplaces também possuem mais de 20, 100 caracteres, então você consegue tentar trabalhar vários resultados de busca e você ter, aparecer em vários resultados de busca pra poder apoiar esse seu negócio. Isso aí pode ser mais um ponto de oscilação. Um outro motivo é se você tá numa categoria muito competitiva e você, por exemplo, tá ativando o Ads, está fazendo alguma movimentação ainda e não conseguiu atingir e se manter com aquela relevância, tá certo? Então, isso daí faz com que você auxilie. Você tá com o Ads ativo, você tem uma relevância, você tá com o Ads desativado, você começa a perder um pouquinho daquela relevância, porque você ainda não conseguiu posicionar bem o seu anúncio, tá? Lógico, quando a gente fala de todos os marketplaces aí, de maneira geral, a gente tem que sempre cuidar da reputação, dos nossos indicadores, e cada um tem um indicador que eles prezam mais, né? Porque senão, se você não atingir esses indicadores, você não consegue ter um resultado ou aparecer nos resultados da busca, tá certo? Mas esses são alguns fatores que eu analiso, além de mercado, né? Então, pelo menos na tua curva, que é 80% do seu faturamento, você tem que estar de olho no que tá acontecendo no movimento do seu mercado. Então, você tem que identificar se mais players entraram, aí vocês vão ouvir agora é o cachorro brincando com o pavão, entendeu? Às vezes eles fazem isso aqui, mas não tem problema. E tem os patos ainda que já já começam ali. Mas, ó, o pavão aí, ó, tá passando aqui do lado. Então, não tem problema. Mas uma coisa que a gente sempre analisa é, dentro do meu 80% do faturamento, o que que tá acontecendo com o meu mercado? Tá certo? O que que o meu mercado tá fazendo? Se os meus concorrentes tão mudando o tipo de anúncio, se esse mercado tá pedindo alguma alteração, se esse mercado teve uma oscilação de preço, se entrou algum gardenal que não sabe calcular o preço e entrou fazendo loucura, mesmo que ele vá quebrar em pouco tempo e ele não sabe disso às vezes, mas ele entra, ele atrapalha o mercado, o que que aconteceu também pra que eu tenha uma oscilação muito grande nas vendas? Tá certo? Ali, aí voltando agora com um cenário de buy box compartilhado. Normalmente, quando a gente, a gente também olha produtos sazonais, a gente também olha todo esse ponto inicial, tá certo? Isso aí eu preciso saber, preciso entender. Mas eu olho a quantidade de concorrentes que eu tenho nas principais buy box. Então, quando eu tô dividindo o meu botão de compra com mais vendedores, ele não é só meu, aí eu tenho um cenário um pouquinho mais complexo. Por quê? Esse cenário eu tenho que analisar se realmente alguém não está queimando preço. Qual a nota mínima que eu tenho que ter pra poder manter. E aí, cada canal tem a sua regra, né? Eu tenho uma regra de nota que envolve performance, eu tenho uma regra de custo de frete, eu tenho uma regra de preço de produto. Então, vários fatores e vários pontos fazem com que eu tenha ou não um bom posicionamento. E oscila demais, tá certo? Quando a gente traz, por exemplo, um exemplo de B2W, uma nota de avaliação de 4.5 pra 4.3 pra 4.4, a gente já anotou 20% a 25% na queda de faturamento quando os teus outros concorrentes estão bem posicionados, tá certo? Isso daí acontece muito. Um outro fator, abaixo de 3.2, você não ganha buy box nunca. Então, isso também pode ser um fator prejudicial. E tudo isso aí você tem que estar de olho, porque esses são outros fatores que envolvem a buy box e normalmente você tem diversos concorrentes com você trabalhando dentro daquela categoria, trabalhando dentro daqueles produtos. Então, provavelmente, tá certo? Ou o seu mercado está oscilando demais ou você não está de olho em um desses fatores ali, tá certo? Agora, se for falta de relevância, você pode investir pesado, principalmente onde é a buy box individual, pra que você tenha essa relevância, pra que você tenha a quantidade de vendas necessária, pra que você mantenha a venda principalmente no seu 80-20. Isso pode ser feito produto a produto, produtos com potenciais ou seus principais produtos, tá certo? Realmente um investimento pra que você consiga se manter. É isso que eu faço, é isso que a gente tenta entender quando a gente fala de oscilação de produto e oscilação de mercado, tá certo? Grande abraço pra você e até mais!